Vou copir teu tanto prato na mesa Antes de comer a gente reza sonhos de grandeza Cota 10 então não é sobremesa Sua certeza que amanhã vem Mas isso não é certeza que amanhã tem Algo de novo com o povo que já está habituado A ser parado, revistado e um coche humilhado Ninguém faz barulho, não guita para o advogado Ninguém faz barulho, o passaporte caducado Então melhor é ser educado Falar baixinho e ele fica calado Tudo ali é falta de respeito Só para deixar o agente satisfeito Mais falta um bué de mambos no cubico Ganhas mais de 500 euros brindar Mas niggas rico Aquela conta que eu não fechei Aquela miúda que eu já vivei Tá assadinho, aquela multa que eu não pude te ver Bom dia Chore, vamos viver quando eu quero que o muro cair Mãe niggas continuo aqui Juro vou te fazer sorrir Mano, vamos viver quando eu quero que o muro cair Um grifo novo, manter o shine Uns camarões, uma de champanhe Mudar aquela tua toalha feia Aguírus em dia, ter despensa cheia Comprar uns sapatos que tanto querias Trazer um sorriso, uma alegria Quem disse que pobre não tem vaidade Chuta uma kizomba para matar saudades Do bom vestido, do bom perfume Afasta a cadeira, aumenta o volume Comprar mobília da mesma cor O sofá que a gente viu na móviflores E aquela multa do tribunal Visitar a cota no Natal Celebrar, viver um bocado E o condomínio de tu ainda estás aqui Mas não é pesado Tô farto de te ver bondir Chora e vamos viver quando eu quero que o muro cair Mãe niggas continuo aqui Juro vou te fazer sorrir Mas não vamos viver quando eu quero que o muro cair Mãe niggas continuo aqui Juro vou te fazer sorrir Mãe niggas continuo aqui Mas não vamos viver quando eu quero que o muro cair Chora e vamos viver quando eu quero que o muro cair Chora e vamos viver quando eu quero que o muro cair Vamos viver quando eu quero que o muro cair Mãe niggas continuo aqui Para a emissão de hoje com NGA e NBC Quando o muro cair Nós voltamos para a semana Mãe niggas continuo aqui Mãe niggas continuo aqui Mãe nuggas continuo aqui Legenda por Sônia Ruberti